Nada contente com aquilo que está a ver e voltou-se a ver uma vez mais Bellucci com toda a calma, ultrapassa um Sidney sem velocidade, sem ritmo, sem conseguir acompanhar o Futebol Clube do Porto para depois escolher a quem passar e o gol surge assim, com esta facilidade. Não é a primeira vez que Bellucci aproveita este espaço deixado pelo David Luiz, porque o David Luiz tem tendência sempre a acompanhar o Luiz. O Luiz quando baixa para vir buscar a bola, aquele espaço sempre fica vazio, Bellucci aproveita. É a segunda vez que o faz, é a segunda vez que o Futebol Clube aproveita para fazer o gol e como bem fica assim irreconhecível e como temos vindo a falar, quando se muda muito para uma equipe normalmente os resultados são bons.